Todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração, meu coração Já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Joga a bola em cima em São Paulo e vem